E aí, seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui no Strongest Battlegrounds, mas se eu perder uma partida, o vídeo acaba! É, e a gente não vai perder, não, porque a gente vai jogar muito... E é, gente, esse carinha aqui com o topetinho bonito, esse daqui é o gatão, gente! É, gente, esse desafio aqui vai ser muito difícil, então se esse vídeo tiver 3 minutos, é porque esses caras que estão na nossa frente absolutamente destruíram a gente pra fora da face da terra! Ai, meu Deus! Eu quero batalha contra o Meirunha! Vai, então, beleza! Vem cá, o Meirunha! Tá, ele vai estar jogando com esse personagem aqui que eu esqueci o nome, da Aguinha! Eita, eu até fiz um bug aqui sem querer! Opa, eu já comecei com um bundle legal aqui, hein, gatão! Sim! E, galera, eu tô usando essas estratégias do vídeo do combo que a gente gravou aqui no meu canal, e esses combos aqui são muito úteis! Nossa, você já acabou com ele, gatão? Por que ele tá batendo em você? Pra bater em mim, cara! Eu acho que ele tentou me pegar desprevenido, né, esse modo 2v2! Mano, a galera joga nesse esquema aí! Tem que surpreender! Tem que surpreender! Tá, trocamos de carinha, pelo visto! Agora eu vou estar batendo contra esse cara que tá jogando de metalbatch! Tá! Dudu, tenta gastar o ragdoll dele, aí você me avisa pra você jogar ali no 4 pra mim! Calma! Uma estratégia... Eu tô quase com um ult! Eu tô com um ult! Mano, mas já? Gatão! Oi! Eu usei o 3! Eduardo! Não, eu tirei essa, gatão! O cara tomando! Quase que ele toma! Ah, cara, eu tava esperando muito acertar isso! Cara, se eu acertar, você ia ser muito louco, mano! Tá, mas não tem problema! O que você quer que eu faça, gatão, que eu esqueci já? Vou gastar o ragdoll dele! Tá! Aí, a hora que você gastar, você me fala pra eu me posicionar pra gente fazer uma play! Eita, você acabou com ele! Boa! Foi mal? De boa! Caraca! Calma! Vai, gatão! Vamos comer ele, gatão! Tá, vamos lá! Caraca, ele tá jogando bem de metalbatch! Dudu, eu vou jogar ele pra você! Ixi, tá! Você tenta jogar, na real! Calma! Nossa! Ele me pegou! Ah, não! Não foi! Tudo bem, tudo bem! Me ajuda! Tá! Opa! O quê? Não vai matar meu amigo Dudu! Tá, eu te matei sem querer! Dá pra te salvar no counter! Eu vou usar ult também! Eu não sei se eu pegar o ultimate! O que você vai fazer, rapaz? Tome, então, na boca! Boom! O quê? Como você fez isso? Boom! É, galera! Já acabou pra ele! Nossa! Boa, Dudu! Jogamos demais! Primeira partida! GG! Valendo! Partida 2! Sim, bora! Dudu, nosso objetivo aqui vai ser fazer um combo em equipe, hein? Beleza! Tenta gastar algum ragdoll e você me fala, me posiciona e a gente faz uma team play! O que eles estão fazendo? Estão tirando foto ali pro Facebook! Já se inscreveu no canal do Dudu Meteiro? Deixou o like e ativou o sininho, cara? Eu espero que era isso que ele tava tentando fazer, hein? Ah, tem que ser! Pelo amor de Deus! Se não for... E vocês, galera? Já fizeram tudo isso? Se não fez ainda, tem que fazer, né? Ajudar nós, galera! Quem curte aí Strongest Battlegrounds e todos os outros jogos... É assim que não vai trazer mais, com o leque de... Cara, esse carinha aqui, ele joga até que bem, viu? Se precisar de ajuda, você vai... Nossa! Opa, bom dia, senhor! Valeu! Ai, ai! Eu tomei um pouquinho de porrada também, mas não tem problema! Tá, a gente trocou de inimigo, pelo visto! É o jeito, mano! Ó, o ragdoll desse carinha já foi! Beleza! Eita! Vamos trocar de novo, é o jeito, Dudu! Ah, não! Eu ia usar o 3! Tá, tá tudo bem, tá tudo... Tá? Eu acho! É, tá tudo certo! Boa, Dudu! Dudu, tenta matar esse cara pra você pegar ult! Eu vou atrapalhar ele e você vem usando o 2! Ó! Tá! Boa! Vai! Ah, tá! Perdão! Ai, eu não tinha o 4 carregado! Que pena! Mano, essa rotina tá muito tenso! Calma! Tá, vamos combar esse daqui, gatão! Tá! Opa! Acabou, acabou! Acabou! Dá pra você usar o 1 nesse aqui, ó! Pra ele te dar ult! Cadê ele? Tá bem aqui, invisível! Tá bem invisível aqui, ó! Bem aqui, ó! Ah, eu não fui! Usa o 2 nesse aí! Calma! Ou qualquer movimento! Cara, volta aqui! Mano, ele tá correndo demais! Nossa, ele pegou nós dois! O quê? Gatão, a gente tem que pegar ele, gatão! Eu tenho uma ideia! Volta aqui! Boa! Aí, gastamos o ragdoll dele! Boa, Dudu! Lá vai! Não! Ah! Tá, ele tinha, ele tinha! Esse... Agora ele gastou o ragdoll! Agora ele não tem mais! Tá, vamos lá! Aí, foi mal! Relaxa, a gente vai fazer uma gameplay linda aqui, mano! Peguei! Ó, vou jogar pra você! Você usa um, tá? Usa! Beleza! Quase! Quase! Foi muito perto! Tá, tudo bem! Mano, eu tô com bem pouquinho a vida! Vai lá, Dudu, usa! Mano, mano! Gatão, calma! Vamos fazer uma gameplay diferente! Derruba ele! Eu acho que ele vai morrer, Dudu! Ah! 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 Aí, dá pra gente fazer a gameplay! Dudu, vai ser assim! Eu vou jogar ele pra você usando o 1, aí quando eu tiver no final, vou falar usa, você usa na mesma hora! 1? É! Se prepara! Vai! Pera aí! E... Usa! Boa! Quase! Quase! Mano, a gente vai pegar esse time! A gente vai pegar esse time! A gente tem! Peguei ele! Corre não, rapaz! Ai! Boa! Aí, boa! Vou gastar o ragdoll dele! Gastei! Ah, não foi a tempo! Quase! A gente tá perto! Opa! Peguei! Quase! Ai, não! Foi mal! A gente vai pegar... É que ele tá correndo muito, mano! Mas a gente vai dar um jeito! A gente vai dar um jeito! Boa! Vai! Eu vou jogar pra você com o 4! Beleza! Tá, ele gastou! Agora ele gastou de verdade! Meu Deus! Esse cara tem muito ragdoll, véi! Agora já era! Vou jogar pra você! Quase! Ah, eu pensei que era pra usar o 1! Não, mas tá certo! É porque ele vai muito perto! Você vai ter que aprender essa distância! É bem difícil! Pode usar! Ah, tá! Calma! Boa! Foi! Boa! Nice! GG! É isso, mano! É no erro que a gente vai aprendendo! Não é fácil fazer team play, não! Rodada 3! 3x0, hein, galera! Eita! Esse emoji é muito engraçado, cara! Tatsumaki, hein, mano! Eita, nóis! Tá, eu vou nesse daqui que tem aura! Eita, ele tá de artista marcial! Eu não gosto de jogar muito contra esse! Cara, artista marcial é uma coisa de outro mundo! Tá! Ele começou no kumbano, mas tá tudo bem! Nossa! Ele fez o bait! Um twisted nele, mas... Almeida escapou! É, né? É que esses carinhas aqui já estão jogando muito melhor! O que é isso? Mano, o coitadinho do Rei Davi tá todo lagadinho, mano! É sério? Uhum! Nossa, esse daqui tá jogando muito bem! Quer ajuda? Eu preciso! Boa! Tá, eu vou batalhar contra o Rei Davi, pelo visto! Beleza! O único problema é que esse artista marcial já me deixou com bem pouquinho a vida! Você consegue, Du? Confio! Não! Mano, é muito só! Ele quitou, Dudu! Ele quitou! Ele saiu do jogo, ô louco! Ele quitou, mano! Bom dia! Boa! GG! GG, mais uma! Por que você me bateu? Foi sem que ele! Na compra de Robux, use o código Dudu Meteiro com zero no final! Assim você vai estar me apoiando! Valeu, Mythos! Mano, olha esse bichão, tio! Ele é level 163 no competitivo! Dudu, eu quero cair com esses caras, véi! Eita, gatão! Ah, a gente tem que caçar esses skills tricks, Dudu! Agora é o Satoru Gojo e o Rick! Vambora! Rodada 4! Esse aqui da direita é meu! Beleza, gatão! Pelo visto, agora vai ser um Sonic e um Blade Master! Isso! Caraca! Beleza! Consegui pegar você no combo! Você usou o Ragdoll! Eita! Você não conseguiu usar o Counter! Ele tá tentando me combar na parede! Bum, bum, bã! Quer ajuda? Ô louco, vai! Ai, eu preciso! Boa, Dudu! Bum! Tá, eu consegui bloquear esse ataque! Cuidado, ele tá em você! Mano, eu tô com bem pouquinho a vida! Tô nele aqui! Pelo visto, a gente trocou de inimigo agora! É o jeito! Ah, não! Eu tava batendo no outro! Ai, ele foi em você, mano! Que troll! Tá! Eu vou batalhar contra esse daqui de novo, pelo visto! Cara, ele tá com bem pouquinho a vida! Beleza! Mano, ele tá indo em você! Cuidado! É, esse daqui já era! Ah, ele foi tentar salvar o amigo! Não, eu não vi! Uh, quase! Gastei! Mano, você tá tenso! A gente tá pegando uma galera melhor agora, hein? Exatamente! Nossa, eu morri esse pá, gatão! Não, Dudu! Tô indo, Dudu! Corre pra mim! Não! Não! Tá, eu tenho ult! Eita, ele usou ult! Eu acho que eu não morri ainda, vou gastar tempo dele! Beleza, gatão! Peraí! Aqui, ó! Tá de boa! Vixe! Se tiver no finalzinho, ult! Deixa ele usar tudo que ele tem! Rolou! Comula! Vou gastar tempo do menino! Galera, medo de ult! O gatão tá quase matando ele! Que isso! Pode vir! Agora sim, agora sim! Nossa, usou ult bem a tempo! Vem, bro! Não! Nossa, acertou ele aí! Bum! Bom dia, irmão! Bum! É, galera! Agora já acabou pra ele! Boa, gatão! Mais uma partida! Mais uma! Vamos pra Quinta, hein, Dudu! Agora é um level 44 contra a gente! É isso, mano! Boa sorte com ele, gatão! É! Pelo visto, ele é meu, então, né? Ai, Dudu! Peraí, tem o KJ ali também! Que legal! A gente vai lutar contra o KJ, galera! Imagina ele começar a usar os poderes do KJ mesmo! Eu choro! Os caras... Mano, eu tô com medo! O que vocês estão fazendo? Mano, o que que é isso? Tá, eu tive que começar o PVP! Me desculpa, carinha do pirulito! Nossa, ele joga bem esse KJ aqui, viu? Não é muito bem o KJ, né? Mas... Ah, é um KJ, mais ou menos aí! Nossa, eu bloqueei certinho na hora! Que bom! Bum! 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 Mano, como que você já matou ele? Ah, já foi, mano! Não é possível! Boa, Dudu! Eita! Pode deixar, pode deixar! Tang, tang, tang! Nossa! Ele me bloqueou de coça! Boa! Essa batalha aqui já tá muito mais diferente! Tá, eu tô adorando! Bum! Ah, não! Não era pra mim dar o terceiro hit! Não, o quê? Hoje não! Deixa meu amigo Dudu! Dudu, se prepara, a gente vai fazer aquele combo, hein? Eita, nóis! Peraí que eu vou pegar ele, a gente vai fazer aquele combo, Dudu! É só a gente bater nele quando a gente tiver desprevenido! É, ele gastou! Boa, Dudu! Usa dois! Isso! Lá vai! Calma! Agora o zoom! Bum! Quase! Tá com bem pouquinho a vida! Bem pouco! Nice! GG, Dudu! Aí sim! Ele tem mais uma, dá pra enxasar um combo, hein? É! Vou gastar mais uma! Vamos lá, card aí! Pode deixar, pode deixar! Se liga, se liga! Hoje não! Nossa, você tem o timing certinho! Ah não, eu ia te salvar! Tá, beleza! Jogou bem agora! Nice! Usa dois! Vou jogar pra você! Usa um! Beleza! Nossa, mano! Caraca, você acertou! Mas tudo bem, acertou! Valeu a pena! Vai, o Omni! Vai ser o Omni! Usa! Sai daí, gatão! Uou! Ah não, não foi! Minha vez! Já era pra ele Dudu! Eita! Eita! Já era pra ele Dudu! Acabou! Mano, se ele não vai conseguir, vamos ser! Ah não, você pegou ele! Nossa! GG, mano! Cara, você tá jogando bem, Dudu! Que isso? Nossa, você tá... Você tá me acertudo! Você tá treinando! Tá louco! Vambora! Vamos para a sexta partida! São os mesmos inimigos que a última partida, gatão! Rodada 2! Quem tá de Sonic e joga Shuriken? Eu duvido, hein? Vixe, eu vou jogar contra o Newgate, então? Vou tentar jogar mais safe contra ele! Porque ele sabe jogar muito bem! Esse KJ aqui tá on fire, Dudu! Vamos ver! Eita! Vamos ver se o menino vai jogar! Opa! Beleza! Nossa! Agora deu muito certo! Ele bloqueou! Não! Tá, beleza! Eu não tenho tanto problema! Eu não consegui pegar o timing! Boa! Nossa! Beleza! Caraca, tá muito difícil, gatão! Cara, esse KJ tá jogando valendo tudo, hein, mano! Esse eu gostei! Agora é um desafio! Hum! Eu deixo ele me bater! Ah, não! Ah, não! Nossa! 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 Morri! Nossa! Ele deu bait no meu counter! Tá! Deixa eu ver se eu saio vivo dessa! Cipá! Tem que ser rápido! Gatão, tô enchendo! Boa! Eu tô aqui de novo! Boa, Dudu! Lá vai, hein! Boa! Nossa! Boa! Dudu, esse cara é bom! Cuidado, hein! Tomei! Tomei o arzinho! Eita! Ele fez um comboio legal agora! Ele lutou! Beleza! Dudu, eu preciso muito que você corre pra mim! Pra eu pegar um pouquinho de ult em você! Você morreu? Ai, pode deixar! Eu morri uma vez! Cuidado, cuidado pra não morrer! Ai! Eu acho que aqui acabou pra mim, gatão! Não, eu consegui sair! Boa! Beleza, boa! Tentar atrás dele o máximo que der! Não, como assim? Não pegou o último soco! É, eu acabei morrendo! Boa sorte! Tá, de boa! Nossa, galera! Agora eles estão jogando valendo tudo! Nossa, você usou ult! GG! Não! Um já foi! Eu não acredito! Eu não acredito! Rodada 2 pra esse menino! Ele joga bem, ele joga bem, galera! Vamos lá! Nossa, boa, gatão! Galera, olha só pra isso! Nossa, boa! Conseguimos, mano! Que linda, cara! Boa! Mano, a gente tá jogando... Olha o fino, velho! O fino! Você tá jogando fino! E tá ficando difícil! E tá ficando difícil! Rodada 7! É isso, galera! Vamos pra rodada 7 agora! E a galera ali tem... Eu quero encontrar uma miranha! Então vai! Eita, tô combando amigo, é isso? Ele deu um pouquinho de dano ali, acho que foi no desespero, mano! Tum, tum, tum! Não foi hoje que você me combou, amigo! Não, mas talvez seja hoje ainda! Não, pelo amor de Deus, Dudu! Esse cara de metal vet realmente tá jogando muito bem! O quê? Ele acertou, amigo! Ele acertou, mano! Mano, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma loucura, velho! É todo mundo contra todo mundo isso daqui? É! Tá, tô vivo pra um milagre... Não! Um já foi, gatão! Foi dois! Uso quatro deles! Ah, não tenho! Ah, tudo bem! Vamos lá! Ai, quase usei o dois! Eu parei o ataque dele! Mano, eles tão se atacando, velho! Todo mundo tá se atacando! Geraldo, tá se atacando, Dudu! Isso aqui tá uma guerra, mano! Mano, um de vida! E um sonho! Ah, não! Eu usei! Eu fui no cláter dele! Boa! Tô vivo! Não! Eu ia finalizar o Homem-Aranha! O amigo dele só morreu ele sem querer! Mano, acho que eu me curei! Me curei! E eu morri! Tá, minha primeira vira foi! O Homem-Aranha já era! Só faltar acabar com isso daí! Tá! Nossa, e o Neck já acabou ele! Não tem nem o que ele... Eita! Bom dia, senhor! Eu ia falar, não tem nem o que ele posso fazer! Vamos ao duelo de ultim... Eu não quero intervenir nesse duelo! Nossa, já acabou! Boa! Você fica com o Garou! Tá bom! Eu não sei qual dos dois é o Garou, mas o que tiver de Garou, vou... É esse! Caraca, eu queria... É literalmente o Garou! Eu fico com o avestruz! O avestruz que te seduz! Mano, ele é o nome desse cara, gente! É, ele tá de Saitama também, beleza! Eita! Quê? Aí eu pensei que você já tinha acabado com ele, meu Deus! Morreu! Boa, mano! Boa! Dudu, vou jogar pra você! Ixi, não deu, errei! Nossa! Que dash foi esse, meu parceiro? Isso aí foi bonito demais! Eita! Eu não tava esperando por isso! É, o gatão tá acabando com ele, beleza! Nossa, quase! Quase que eu faço um combo lindo! Nossa! Quê? Mano, o avestruz tá... Tá bombado aqui, véi! Rapaz do céu! Boa! O Garou tá com bem pouquinho a vida também! Perfeito! Você tem um? Não! Nossa, eu não tava esperando pelo avestruz! Nossa, boa! Vamos lá, Dudu! Só pegar o avestruz agora! Acho que ele gastou, hein? Ah, foi mal! Relaxa, vamos lá! Ah, não peguei! Peguei ele! Se prepara, eu vou jogar pra você! Beleza! Vai! Quase! De novo! Ixi, não deu! Dudu, zoom! Quase, quase! Dudu, ainda vou acertar isso! É eu que tenho que ajustar! Ó, galera! Agora eu vou usar o Omni nele! Porra! Oh, my God! Oh, my God! Mano! Cara, isso super aqui é muito lindo, galera! Olha isso, galera! Minha visão daqui de baixo, gente! Olha que bonito! É! Mais uma partida! Ganha! Boa, gatão! É isso! Ai, ai! E agora, gente? Contra os mesmos... Contra os mesmos inimigos! Por incrível que pareça! Só que dessa vez, eles obviamente estão com um personagem diferente! É, o Garu tá de Garu! Agora ele tá jogando sério, eu já senti isso! Eita! O cara tá jogando bem, Dudu! Vixe! Nossa! E o Avestruz que te seduz também tá jogando bem! Avestruz que o quê? Avestruz que te seduz! É o nome do cara, mano! Ué, o que aconteceu aqui? Deus! O cara tá olhando esses bagulhos, tá me quebrando, velho! Bum! Ó, eu usei aquele cumbinho, hein, gatão! Que você falou! Aí sim! O Avestruz que te seduz! Já era! Não! O quê? Eu errei o 4! Cara, e esse é muito bonito! Tá, agora ele já era! Tá tudo bem aí, gatão? Por enquanto! Beleza! Eita! Mano, tá muito louco a batalha entre vocês dois! Aqui é uma batalha louca, hein, mano! Ah, vai! Oh, my God! E você acabou com ele, boa! GG, mano! Lá vai! Vai lá, Dudu! Eita! Hum, ele usou o counter! Vamos lá, garoa! Tá tudo bem, gatão? Tudo suave! Beleza! Cara, o Avestruz que tinha sido dois, ele joga muito! A batalha é pro nave dele! Hehehe! No! Ah, já era pra ele, galera! Eu usei o Death Counter! Bye, bye! Mano, isso foi muito satisfatório, gente! Mano, só sobrou ele agora aqui, eu acho, não foi? É, só sobrou ele agora! Usou o zoom! Não! Quase! Ele usou o counter, o negócio! É, eu tô vendo! Hahahaha! Que isso! O counter do counter! Opa, bom dia! Joga ali no chão! Boa! Mano, você tá acertando bonitinho isso, véi! Não! Mano, você acertou direitinho! Boa! O que que é isso? Gigi! Cara, você acertou direitinho? Os caras tão furiosos, mano! Os caras tão bravos, mano! Deixa eles bravos! Galera, palavrão não é bonito! Meu Deus, gatão! Talvez acabe aqui, gatão! Gatão, um level 81 e um level 100! Vamos jogar valendo tudo, hein, Dudu? Força total, mano! Gatão, você fica com ela assim? Eu fico, né? Vamos... Você é 50, Dudu! Ai, meu pai do céu, gente! Lembra que você é 50! Eu sou 50, mano! Dudu beteiro... O cara, mano... E aí? Eita, nós! Ai, eu não... Você vai me deixar com o level 100, é sério isso? Ai, esse aqui que veio pra mim, mano! Não é uma boa ideia, mano! Não é uma boa ideia! Talvez essa batalha dure uns 30 segundos no máximo! Não! Não! Não me fala que você já tá quase matando esse cara aí! Ai, eu tô, Dudu! O quê? Ai, eu errei um ataque porque eu não tava com a tela certa! Mano, não! O quê? Vambora, Dudu! Tamo forte! Opa! Não assinei! Ele usou... Tá, ele usou o dashzinho dele, não tem problema! Eu tô ouvindo aí pelos barulhos aí que tá tenso, viu? Tá tenso, e o cara tá jogando bonitinho, mano! Nossa! Eu tô quase matando esse level 100, mano! O cara jogou bem, o cara jogou bem! Eu tenho que jogar valendo tudo aqui, mano! Vambora! Eu tô quase matando esse carinha aqui! É um ataque! Só que ele me pegou no combo! Talvez eu morra aqui! Mano, ele tá fazendo uns combos muito louco em mim! Ele tá de quê? Ele tá de Saitama! Uou, mano! Que isso! Eu matei ele! Nice, Dudu! Ah, não dá pra usar isso! Tá de boa! Opa! Aí não, parei de não, mano! Que isso! What? Tá, ele fez bonito agora! Meu Deus! Parei de não! Parei de não! Não faz isso! Ai, mano! Eu só queria pegar minha ult pra mim poder recuperar a vida, cara! Tá, eu peguei minha ult, só que... É, vai ser pra recuperar a vida mesmo! Tô recuperando a vida, gatão! Beleza! Ixi, mas tem que acertar ele! Ah, tem que acertar ele? Aham! Eu não sabia! Ixi, Dudu! Eu acho que eu devia ter te avisado, foi mal! Tá, não tem tanto problema assim, eu acho! Mas eu gostaria muito de estar por vida agora! Ai, mano, foi mal, velho! Tá, ele me pegou num... Oh, my God! Eu com certeza não tava esperando por isso! Não, gatão! Acaba com ele! Ah! Quase! Boa! Xê, xê! Uau! Mano, eu pensei que a gente ia acabar o vídeo agora, mas o vídeo tá infinito! O vídeo tá infinito! Ah, mano, o que foi isso? Rodada 10! Não, é mais que rodada 10! Deve ser a 11, então! Ah, não sei, mano! Nem sei, mano! Eles tão jogando ping-pong! Nossa, eu não sabia que ele ia me acertar! Sem problemas! Ué, o que que tá acontecendo aqui, minha gente? Que bom que você me salvou! O que que tá acontecendo aqui? Você é louco, porque ali eu acho que eu tomava um pouquinho de dano dele! Ah, não! Não deu certo o que eu queria fazer! Nossa, boa! Ulalá! Não, cara! Eu não tenho nada a ver com a batalha! É de vocês dois! Bom dia, senhor! Uh! Que que é isso, mano? Você matou o cara, véi! Eu já era! Nice! Tá, eu vou contra ele agora! Não! Vai mesmo! É o jeito, mano! Vamos lá! Tá tudo bem aí, gatão? Por enquanto, tudo certo! Tomou uma chibatada aqui, mano! Ué, eu comecei a bater no teu inimigo agora! É o jeito, mano! Meu pai do céu! Toma essa! Gatão! Oi! Onde você vai, amiguinho? Ixi, ele foi! Não! Mano, ele acertou em mim! Coitadinho, ficou parado, mano! Eita, gatão! Leva 82 e 64 agora! É isso, Dudu! Não subestimaremos nossos oponentes, mas vamos vencer! Vamos fazer o nosso melhor! Bora, batalha! Mano, eu sempre tenho medo dos que tem aura! Vai com os que tem aura! Pelo amor de Deus! Bom! Eu vou contra o rage kit! Beleza! Mano, a gente tá jogando muito coordenado! Mano! Que agonia! A gente tá fazendo os meus movimentos! O tempo todo! Ah, agora ele me acertou! Acabou! Nossa! Tá! Booo! Joga muito bem, hein, gatão! Boa! Ah, mano! Eu tomei! Cara chato! Ele veio lá de longeão acertar a nós! Cuidado! Foi mal? De boa! Mano, eu tô com bem pouquinho a vida! Os dois tão focando muito em mim! É, morri! Ah, quase! Pega o ultiminho, gatão! Pego! Ixi, não deu! Ah! A gente já derrotou um deles? Ah, você já derrotou ele, né? Já! Esse aí que você tá lutando! Tá, ele usou... Ele usou o dash dele! Peraí, o que esse cara tá fazendo? Pum, 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 pum! Nossa, eu fui muito seco nele! Eu não devia ter feito isso! Morreu! Boa, gatão! GG! Vamos lá! Agora o Minato! Vamos lá, Dudu! Bora! Mano, ele tem esse negócio toda hora! É muito forte o Gênus, ele tira o movimento, mano! Uou! Acertei! É, eu não vou acertar todas as vezes! Não me fala que esse daqui tá perto de conseguir a ulti, gatão! Tum, 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 tum! Esse daqui... Já era! Boa, Dudu! Gatão, sai daí! Peraí, Dudu! Gênus, que susto! Tudo bem, vamos lá! Ah, não, pera! Não! Cala! Boa! Nossa, eu tomei também! Corre, Dudu! Eita, ele lutou? Ele lutou. Mas ele tá parado! Agora é uma batalha de ultis, Dudu! Vixe! Vai lá, gatão! Eu nem vou interferir! Boa! Tô enfrentando o primeiro! Oh, ele gastou! Opa! Vamos lá! Nossa, boa! Ixi! Tá, tudo bem, tudo bem! Ficou afun de vida, mas dá! Tomei! Eita, nóis! Tenho mais uma vida! Vai lá, Dudu! Segura ele o máximo que você conseguir! Você consegue matar ele! Eu só tenho essa vida! Boa! Se prepara, vou jogar! Usa! Boa! Quase! Quase, mano! Uma hora, vai! Vai! Usa o quatro! Nossa! Mano, você tá indo bem! Eu não! Eu não tinha um! Eu apertei um! Mas eu não tinha! Tum, 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 tum! Ó, usa! Usa! Eu não tenho um! Quase! Eu tinha! Quase! Boa! 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 Mais uma partida! Boa! Mano, tá ficando cada vez mais tenso e muito da hora, mano! Então! Mano, tá muito da hora isso daqui! A gente tá... Tipo assim, é um objetivo! A gente não pode perder! Se perder, acabou tudo! Então... Então... Dá uma tensão louca, mano! Eita, gatão! Agora eu vou jogar contra esse carinha aqui, pelo menos! Pode deixar! Eita, ele já usou o dash dele! Beleza! Ah, esse daqui eu consegui pegar em um combinho! Eu acho! Vamos! Consegui! É você aqui ou é ele? É eu! É você! Ô, louco! Você já acabou com ele a primeira vez? Aham! Vou pra segunda agora, se Deus quiser! Nossa! Ele me jogou pra muito longe! Meu Deus! Eu... Foi! Ué, não tem nada a ver não, filho! Calma! O cara começou a bater! Ué, você tá fugindo, cara! Ah, tá! Ele quer tempo? Você quer um tempo, mano? O que você quer, mano? O que tá acontecendo, cara? O homem que queria um tempo! Nossa! Cara, é muito satisfatório jogar de Saitama! Demais, né, mano? Gatão! Oi! Sai daí! Beleza! Falou! Boa sorte! Não! Nossa! Quase! Cara, isso ia ser muito satisfatório! Quase que eu pego ele! Cuidado, Dudu! Ele tá bem perto de você, o outro! Beleza! Nossa! Bye, bye! A segunda vinda desse daqui já foi, gatão! Falta só aí! Espera aí! Uh, quase! Se ele caísse nesse bait, ia ser lindo! Bum! Ixi, errei! O quê? Tô! Tá, ele provavelmente tem hoje! Não, volta aí! Volta! Bye, bye! Nossa, você acertou, velho! Mano, eu não acredito! Eu acertou, mano, foi decidido! O que que é isso, mano? Não, eu não tô batendo a fé que você fez isso, cara. Mano, mano... What? Cara, a gente tá muito alto no nosso ranking já. Mano, como que a gente tá? Deixa eu ver... 66! Mano, a gente ganhou 13 rodadas já, velho! Mano! Não, não creio, não creio! É de novo com o treino, meu... Galera, a gente já ganhou 14 rodadas seguidas! Mano, a gente tá jogando faz 52 minutos, gente! Mano, sério, mano! Quase uma hora jogando, velho! Que louco, galera! A gente tá ganhando todas, gatão! A gente tá jogando muito bem também, mano! Opa! Esse daqui pegou Saitama dessa vez, galera! Não! É, mas ele realmente não sabe jogar muito bem. Não. E... Bum! Ele morreu! Bom dia! Boa, gatão! O cara que você lutou falou, foi mais humilhado ainda. Não é assim, amigo. Você joga bem. É. É que o Dudu está praticando esse rapaz. Ele está tendo aulas com o gatão. Exatamente. O gatão está me deixando cada vez mais forte. Ele estava combando a parede. Mano! O quê? Ele saiu a tempo. Gatão. Bom dia, senhor! Eu que tomei. Eu fui lá pra cima, mano! Eu acertei! Foi que foi você? Eu acertei a última vez. Gente, a brisa está boa aqui em cima. Mano, é de novo o Gatrissus cara. Jesus! Tadinho dos caras, mano. Round 3. Eu já volto. Eu vou ter que... Vai lá, vai lá. Eu vou ter que abrir o portão rapidinho. Galera, eu voltei e eu não acredito que o Gatão está acabando com os dois sozinho. É isso mesmo, Gatão? Dudu, os caras estão te atacando, velho. Você pediu pra ele esperar, eles não esperaram. Eu vi! Eu vi! Boa! Não, eu tentei pegar. Foi mal. Ah, valeu. Pronto, eu tomei o 20 por você. Valeu. Dudu. Calma. Eita, foi mal! Eu não sabia. Tudo certinho, fez certinho. Bum! Você tomou junto. Vamos ver se eu consigo pegar ele pra você. Pode ir tentando. O primeiro que pegar, eu jogo pro outro. Boa! Um, dois, três. Joga ele pra parede. Usa alguma coisa aqui nele. Boa! Nice, Dudu! Acabou! Boa! Boa! Ah, eu não vou mandar GG não, Dudu. Eles te atacaram FK, mano. Que isso? Tá, GG, GG, galera. GG. Gatão do céu, quem que é esses dois agora? Não faço ideia, mas vamos tentar lutar com eles. Tá, você vai com a Killer. Tá. É, Dudu. O que foi? Essa aqui sabe jogar de Atomic, isso me preocupa, mas tá bom. Eita! E essa daqui sabe jogar de Metal Bad, parece. Eita! O que é isso? Eu tenho que fazer Team Play agora, Dudu. Os caras são bons. Calma, beleza. Nossa, ela é boa de Atomic. Jesus, socorro. Ainda bem que não sou eu que tô batendo contra ela. Obrigado, você me salvou. Dudu, ela é boa de Atomic. Nossa! Boa de Atomic, Dudu! Vixe, negra! Dudu, vou ter que jogar sujo, Dudu. Dudu, me perdoe! Ah, não! Nossa! Tomei. Ai, eu perco a gente. Dudu, ela tá indo em você, cuidado, são duas. Vem me ajudar, Gatão! Eu tô tentando. Eu tô tentando, mas o time das mulheres tem mais sorte que o nosso. Eles tão fazendo Team Play. É, Dudu. Ela é boa. Vamos ver o que dá pra gente aprontar aqui. Meu pai do céu! Nossa, mano, ela me atrapalhou demais aqui agora. Eu acho que eu vou morrer aqui, Gatão. Peguei. Boa! Ah, não! Eu cliquei sem querer! Ah, socorro, Dudu! Me perdoe, Gatão! Relaxa, Dudu, tá tudo certo, mas a gente perdeu, Dudu! Não, Gatão, não! É isso! Eu tenho mais uma vida! Boa, o Dudu consegue! Ela vai chutar. O quê? Ela chutou, Dudu. Boa! Não! Dudu, você tem ulti? Eu não tenho mais uma vida depois dessa. Você tem ulti? Não. Ai, Dudu, deu ruim! Deu muito ruim, Gatão! Não! Dudu, foi bom te conhecer, Dudu! É, galera, depois de uma hora jogando e chegando no level 76, a gente perdeu. Então é isso, Juliette! Valeu, gente, galera! Fica com Deus! Falou! Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. E aí, gente... E aí, gente...